Oi gente, olha nós de volta aqui, muito feliz, entendeu? E a gente foi comprar algumas coisas que estavam faltando, entendeu? Entre as coisas que estavam faltando para as receitas, nós compramos alguma coisinha a mais para a gente, tá bom? Muito pouco, mas a gente comprou. Então vamos mostrar? Olha, o açúcar união aqui nos mercados não tem. A gente foi comprar numa doceria porque o meu marido achou. É verdade. Entendeu? E aqui nós temos uma lâmpada melhor para pôr em cima da pia. Um desodorante para o meu marido, sem falar a marca. É, borrifador. Borrifador. Um liquidificador porque o nosso está muito estragado. E aí a gente já aproveitou e comprou alguns cabides que estavam em promoção lá nas Americanas, entendeu? As Americanas, a loja americana está muito devasada, entendeu? Está mesmo, gente. Está estranho. A gente não acha as coisas. É. Batata para o nosso uso. Aqui nós temos milho verde e peria. Aceitona. Uma doçante aqui para a linda, né? Hum. Um leite de coco. Dois cremes de leite. Duas caixas de leite condensado. E isso não é o suficiente. Isso aqui não é só o início. Só o início, gente. A gente vai começar agora de novo. De novo. Recomeçando. Recomeçando. Um pão romeal aqui. Margarina. Farinha de trigo. A gente nem sabe o que vai fazer ainda. Mas mais ou menos a gente tem ideia. Mais ou menos tem uma base. Aqui é do meu marido, meus coisos. E a minha pasta. Que eu fujo de comprar. Mas quando não tem dessa, vai de outra também. Aqui um sabão em pó. E um maciante. Não é do bom, mas a gente já comprou e já usou. Então a gente vai continuar com ele, tá bom? Cheiroso, gostoso. Hum, é. Então é essas coisinhas aqui que a gente conseguiu comprar. Ah, sim. Essa travessa. Meu sonho era comprar essa travessa. Ela é funda. Deixa eu rasgar aqui. Eu queria muito uma travessa dessa. Porque ela tem tampa. A gente leva na mesa. E depois leva para a geladeira. Tampadinho. E também guarda na geladeira. Como que é? E é bem tampado, viu, gente? Nossa. Isso aqui não tem essa de... Olha que linda. Linda mesmo. Boa para a gente usar, né? Para a gente fazer o que a gente quer. É. E depois usar, tampar e guardar. Isso, é verdade. Então é esse o nosso propósito. Começar, recomeçar. Recomeçar, gente. Esse é o recomeço. É. A gente tem outros meios para a gente fazer. Sociais. A gente tem. Mas está difícil tanto quanto o YouTube. Então a gente vai recomeçar no YouTube de novo. Tá bom? E vamos esperar de Deus que ele nos abençoe. Verdade. Porque tanta gente tem recomeçado e tem dado certo. Então a gente espera isso, tá bom? Trabalhar a gente vai trabalhar. A gente vai começar, se Deus quiser, gente. Nós, nós, tá bom? A gente não vê a hora de trabalhar de novo, gravar para vocês, né, amor? Nós estamos muito cansados de ficar parado. Muita ansiedade. A gente está parado. Nossa. Tanto ele como eu, nós estamos cansados. Então a gente vai recomeçar. Então um beijão no coração de cada um de vocês. Estou muito feliz de voltar. Estamos. Muito feliz de ter vocês como amigos, tá bom? Uhum. Fiquem com Deus, todos vocês. Assim que a gente fizer a primeira receita, a gente vai dar a receita, né? É, isso. Então fique todo com Deus, que nós também vamos ficar. Uhum. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau.